Fala gente, voltamos aí com mais um vídeo dessa vez, comentando os extras que eu falei, que é fazer um vídeo separado, falando de animes meio desconhecidos de 2020, que eu gostei bastante, que seriam basicamente a continuação daquele meu top 20, aonde no final eu prometi que teria esse vídeo aqui, mas eu tô cumprindo a promessa. E bom, como sempre, se gostarem do vídeo, não esqueçam de dar um like, compartilhar, inscrever no canal e apertar aquele sininho, pra não perder nenhum vídeo. E quem puder, apoie o canal Vire Membro, você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 300 vídeos extras, pra quem virar membro, tem guias, tops de anime, mangá, recomendações, tem vários quadros de análise técnica, quadro com conteúdo mais pesado, que eu posso fazer porque os vídeos dos membros não são monetizados, e você também ganha todos os vídeos do canal adiantados, lives duas vezes por mês, com perguntas e respostas, e impressões todo final de semana, onde eu comento aí todos os animes que eu tô assistindo da temporada. E o mais importante, você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho, então quem já é membro, muito obrigado. E bom, começando com The Great Pretender, esse aí é um anime de assalto, ou seja, aquelas obras onde bolam planos mirabolantes lá, cheio de reviravoltas ao longo da história, e você mesmo, telespectador, vai sendo enganado, surpreendido, em diversos momentos lá, no caso, você não esperava que aquilo fosse acontecer, basicamente a sensação em diversas partes desse anime. Bom, o protagonista começa a história, e juntando aí, sem querer, há uma equipe de vigaristas, que tira dinheiro de gangsters, pessoas mal intencionadas em geral. Eles vão criando vários planos mirabolantes ali, pra tirar dinheiro delas, vários golpes, por assim dizer. E bom, o primeiro arco da história, nossa, é muita surpresa ali, é um bando de coisas, que você não espera no finalzinho do arco, era só plot twist em cima de plot twist, pra cima de você. Foi muito legal, adoro esse tipo de anime que me engana, realmente, tem várias surpresas ali. E bom, o elenco é bem carismático da obra, e vai sendo desenvolvido, a longo prazo, a partir, na verdade, do segundo arco. Cada um dos arcos é pra desenvolver um dos personagens da história, começam a elaborar o passado deles e tal. Tem várias histórias que são muito legais ali. Então, bem bacana o anime em geral, bem escrito, realmente. Embora os outros arcos, depois do primeiro, não tenham tantas surpresas assim. Eles estão ali mais pra desenvolver os personagens, e, no caso do protagonista Bolão Tuano também e tal, eles tirarem dinheiro de alguém ruim. Mas, faltam aquelas surpresas que você tinha no primeiro arco. Mas, felizmente, elas voltam no último. O último arco aí da história desenvolve o protagonista, principalmente. E tem um bando de reviravoltas aí, começa a explicar muitos mistérios também, sobre a vida do protagonista e o passado dele. E, bom, infelizmente, deixa uns ganchinhos, umas pontinhas soltas no final, pra uma possível continuação. Não quer dizer que vá acontecer. No caso da história, se fecha bem até no último episódio. Eu queria uns estrézinhos lá em termos de romance e tal, porque eu gosto bastante disso. Mas, sim, em geral, a história se fechou bem. Foram os ganchinhos que deixaram, pra uma possível segunda temporada que pode ou não acontecer. Mas, que aconteça ou não, sim, é um anime que vale a pena dar uma chance. A direção dele é muito boa. A animação é muito boa, pelo Sul do Wix. E a história é bem legal. É um tipo de história, que você geralmente não vê em animes. E, bom, o próximo, Senen, ou 100 Man, pode chamar como quiser. Mas, a história aí é basicamente um isekai com alguns diferenciais. Pra começar, o pessoal vai pro mundo de fantasia e volta. Eles têm que cumprir missões em um mundo de fantasia. Depois que são invocados por uma criatura muito estranha, que tem vários mistérios também à volta dela. Eles vão descobrindo isso aí, não vou revelar nada aqui, obviamente. Mas, é legal que tem vários twists ao longo da história. Porque tem relações desse mundo de fantasia e eles. Com o mundo real. A revelação que tem no penúltimo episódio, nossa. Eu acho que muita gente não esperava aquilo. E explica muita coisa estranha também que tinha na história. Mas, bom, de qualquer forma, a história vai seguindo esse grupo de personagens que foi invocado pra esse mundo de fantasia, completando missões. Pra conseguir voltar pra Terra depois de completar elas. Só que depois eles são invocados pra outra. E vai seguindo a história assim. Os envolvimentos de personagens é a melhor coisa nesse anime. Tem vários personagens ali com vários problemas do passado, traumas. Tem que superar também, porque são fracos. E outro diferencial também é o protagonista. Ele parece aquele protagonista mais comum e tal revoltadinho com a vida. Mas acaba se revelando um cara bem mais frio que o alcoolista do que se esperava. Em várias situações ali. Então, muita gente pode acabar gostando dele. A única coisa que peca nesse anime é a parte visual e a direção. O diretor até tenta se esforçar nas cenas de mais impacto, a colocar uma trilha sonora legal. Mas, ainda assim, a parte visual é bastante limitada. Não esperem muito da animação. Mas a história, sim. Eu achei interessante e valeu a pena. Ver o anime por ela. Até porque já anunciaram uma continuação na segunda temporada. Pra 2021. Então, o anime aí, pra quem gosta de Sekais. Que tem uma pegada meio diferente que pode valer a pena. Dar uma chance pra ele. E, bom. O próximo aí, Moriarty. Basicamente, o maior inimigo de Sherlock Holmes. Ganhou um anime próprio aí, focado nele. Sim, tem o Sherlock Holmes na história também. Na verdade. A partir da metade do anime, eles trocam. A gente vai pro ponto de vista do Sherlock Holmes e do Watson lá. Mostra como os dois se conheceram. Então, tem toda uma visão própria. Que, no caso, o autor fez pro Sherlock Holmes. E, bom. Moriarty é bem interessante também. Porque ele é basicamente aquele anti-herói. Ele quer fazer justiça através de métodos considerados errados pela humanidade. No caso, pelas leis humanas. Mais precisamente. E a gente vai vendo vários casos aí dele elaborando crimes perfeitos. Pra punir nobres, corruptos, ruins com as pessoas, etc. Quatro aí. Ele vai ajudando várias pessoas no processo. Então, é muito fácil de simpatizar com ele. E aquele cara todo frio, calculista, inteligente pra caramba. Então, muita gente simpatizou com esse personagem. E tem vários à volta dele que são legais também. E, bom. Depois disso, foca no Sherlock Holmes. E eu gostei muito desse Sherlock. E, no caso, o Watson ficou legal também. Inclusive, eu acabei gostando mais quando focou no Sherlock Holmes e no Watson. Do que no Moriarty. Os dois são legais. E, no caso, o encontro dos dois. No finalzinho da temporada. É bem bacana também. Os dois interagem muito bem. Tem uma química bem legal. Sim, a gente fugiu. Já vamos pegar na maldade esse negócio aí. Mas, de qualquer forma. É uma história aí bem interessante. Eu gostei. Começa meio episódica. Mas vai melhorando ao longo do tempo. Vai ficando mais linear. Quando foca no Sherlock Holmes. Pra mim, ficou melhor ainda. E, bom. A direção é muito boa. A animação é muito boa. Foi tudo muito bem. A adaptação. Tá bem legal. E volta o anime. Agora, em 2001. Na temporada de abril de 2021. Pra ser mais preciso. Mas, pra quem não viu, o anime gosta daquelas obras. Que o protagonista não é super bonzinho e coisa parecida. Na verdade, é um anti-herói assassino. Só que mata pessoas ruins. Pode achar interessante essa obra aí. Outra obra que me surpreendeu aí em 2020 foi essa. Eu não dava nada por ela. Pensei que seria uma comédia bem bobinha. E, de certa forma. Até, mas consegui me fazer rir horrores. Essa princesa aí presa no castelo do Maul. Foi capturada por ele. E a gente vai vendo o dia a dia dela nesse castelo. Tentando arranjar formas de ficar mais confortável nele. Melhorando a cama dela, o quarto, etc lá. E a princesa é o cão chupando o mango. O bicho é quase mais demoníaca, na verdade. Que os próprios demônios do castelo. O que ela faz lá, minha nossa. E gera cenas extremamente engraçadas. O cão filha da mãe, na verdade, a princesa é. Tem várias cenas hilárias aí na história. E, embora comece um pouco mais episódica. A história vai ganhando um pouco mais linearidade ao longo do tempo. Conforme ela vai interagindo cada vez mais com os outros personagens ali do castelo. Que viram personagens. Basicamente, principais da história também. E tem vários casos que vão acontecendo ali que é de chorar, de rir. Tem episódios muito bons aí. E a história melhora pra caramba na segunda metade, na minha opinião. Quando eles começam a interagir basicamente com todos os personagens que foram apresentados inicialmente. Em cada um dos primeiros episódios. Então, é uma história que não dava muito, mas acabei rindo horrores aí. E tem até algumas surpresas. Quanto a princesa no final. A idade dela, você pensa que ela é novinha e tal. Mas, na verdade, ela é uma loli. Ou seja, é aquela personagem que parece novinha, mas é muito mais velha. Até por isso, algumas pessoas começaram a chipar ela e o Maô lá da história. Que começaram, de fato, a se dar bem. O Maô começa. A se importar com ela. E tem uma cena dos dois que, meu Deus do céu. São muito engraçadas. Mas, ainda assim, é uma história que me surpreendeu. O final, principalmente, é de chorar de rio. Nos últimos episódios. É um dos mais engraçados. E, falando em comédia, Kakushigoto. Foi outra surpresa minha de 2020. É uma história que mistura um pouco de drama com muita comédia. A gente vê a vida de um mangaka. Que tem uma filha. E ele não quer que a filha dele descubra. Que ele é um mangaka de Et. Naquelas obras e tal. Cheio de perversões, etc. Ele acha que a filha dele vai ter vergonha dele se descobrir. Então, a gente passa a obra inteira dele tentando esconder isso dela. Enquanto a gente vê a vida dele como mangaka. E várias zoeiras. Que, no caso, eles fazem lá em termos de piada com mangakas. Da vida dos mangakas. Que são muito engraçadas as referências ali. Quem já viu Bakumena ainda vai rir muito mais com a coisa toda. A história é muito legal. As zoeiras são ótimas. A comédia. Eu ri pra caramba de um bando de coisas. Mas é a coisa mais diferente desse anime, com certeza. São os finais de episódio. Onde sempre mostra o futuro. Vários anos no futuro. E dá a impressão lá que aconteceu algo grave. Mas você não sabe exatamente se aconteceu ou não. O que que aconteceu. Mas já mostra. A filha dele, que tava novinha. No caso, na maior parte do anime. Mostra todo final de episódio. Ela com 18 anos já. Descobrindo o grande segredo dele. E era um mangaka e tal de Et, etc. E, no caso, o protagonista não tá ali. Você não sabe se ele tá vivo ou morto na história. E eu fiquei teorizando com os membros aí, enquanto eu comentava. No caso, os episódios pra eles. Semanalmente lá. Eu ficava teorizando tal o que que ia acontecer na história. Acabei acertando. Mais ou menos lá. Mas todo final de episódio era uma teoria que você bolava lá. Porque eles botam umas diquinhas a mais. Quando dava essa passagem pro futuro. É uma das coisas mais legais que tem na história. No caso, uma das diferenciais dela. Mas a história, como tudo, é bem legal. E tem um começo meio fim. Uma história fechadinha. Então, recomendo muito. Daria uma chance pra essa aí. É uma história que tem aqueles momentos bonitinhos e tal. Mas é mais focada em comédia que outra coisa. Vale dizer. E a comédia é muito boa. Direção é muito boa. Animação também. Me surpreendeu. Então, é um anime aí que foi muito melhor. Do que eu esperava. Runway de Warat. Tem um anime sobre moda, sim. Mas um tema totalmente diferente. Então, a gente acompanha aí. Um estilista. Que cria as roupas e tal. No caso, desenha todas as roupas. Costura até, inclusive, elas também. E também a garota. Que é uma modelo. E as dificuldades dela nessa vida aí. Porque ela é muito baixinha. Então, tem dificuldade de entrar nesse mundo das modelos. Que geralmente exige. Garotas mais altas. Então, a gente vê ela tentando se superar. E tal. Se esforçando pra caramba lá. E quebrando a cara. Esse negócio é aquele anime mais realista. Que no caso, nem tudo dá certo de primeira e tal. Só que um pouquinho de esforço. Se você vai conseguir, não. Ela se esforça direto. E quebra a cara direto. Então, é bem bacana aí ver as tentativas de superação dela. E do protagonista também da história. E os dois, basicamente, vão virar uma dupla. Dá a entender isso. Pro futuro aí da história. Ela vai conseguir virar uma modelo no futuro. E ele vai virar o estilista dela. E a química entre os dois é muito legal. Você shippa direto esses dois aí ao longo da história. Dá sempre um apoiando o outro. Nos momentos de dificuldade lá. Que eles estão arrasados, acabados. É um que ajuda o outro aí. Isso é muito legal. A troca que eles fazem. Então, é muito fácil shippar esses dois. Mas o foco da história não é romance. É a superação dos dois aí nessa vida. Inclusive, com as várias dificuldades que eles têm. O protagonista é pobre. Tem um bando de problemas lá com a mãe dele. Que é doente, etc. Então, tem vários momentos tensos pra caramba aí na história. Por causa disso. Ele tentando balancear. Por causa da vida dele. Com o sonho dele. Que é complicado de realizar. Então, foi um anime muito legal. Com várias cenas super emocionantes. Em uma boa direção. Que tentou entregar algo legal. Um design muito bonito também. Um design meio estático em alguns momentos. Mas tentaram fazer uns negócios bacanas ali. Que impressionassem. Passassem emoção. Então, recomendo bastante. Não é uma obra completa. O finalzinho deixa em aberto lá. Porque continua a história. Mas, ainda assim, vale dar uma chance pra ela. Porque é um anime totalmente diferenciado de drama. Pra quem gosta de drama. Vale dizer. Mas, pra quem curte esse gênero. Com certeza vale a pena. Dar uma chance pra esse. E, bom. Tá aí. Recomendei anime de quase tudo, na verdade, nessa lista. Tem aventura. Tem ação. Tem suspense. Tem comédia. Tem comédia com drama. Tem só drama puro aí como esse. Então, espero que curtam aí as várias recomendações extras. Que eu passei aqui. São animes que não ficaram tão populares em 2020. Mas, que eu gostei bastante. E é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo. Dêem like. Compartilhem. Inscreva-se no canal. Se não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.